Aí tropa, já vamos explicar pra vocês aqui naquele naipão que é o seguinte, jogando FSL, caí com FKS, BRN Ouzica e o grande Wave GL no meu time. Daí, o que é que acontece, mano? O Wave tava passando as cal, gostei das cal? Não gostei nem um pouco, mano, não tava crocante não, mas eu falei, vou seguir as cal dele tudo bonitinho, exatamente. Não arrumei nada, fiquei negativo pra caramba. Pô, e passo toquei legal. No finalzinho do jogo, até que comecei a entrar no jogo, aí eu comecei a jogar meu próprio jogo mesmo, que tava todo, mano, tava todo perdido. Porque, na moral, que falação, nossa senhora, vou falar não, vou ficar de boa. E daí, mano, tava ficando louco das ideias, entendeu? O Wave meteu a pavor aqui, ó, alugou um hotel sem cristão na minha cabeça, meu filho, cê tá doido. No final, o negócio ficou louco, mano. Não, rolou uma confusão sincera, filho, sincera. Antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí quando eu desespero na porta. Não se esquece também de me seguir lá no meu Instagram, fechou, família? Corre lá e segue o Tarebom, fechou? É o bagulho, é o bagulho, vai. Eu posso fazer as mucas não? Não precisa. Ae... CT no bugado. Tomei. É, cima da areia, cima da areia, cima da areia, 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 areia. Aquei CT. Cima da areia, taru, 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 taru. Areia? Nossa, ele tinha matado. Eu também achei, mano. Tô viajando. Ele é aberto, mano. Ligação abriu, ligação abriu. Banga meio aí. Obrigado! Banga meio, vandir, baga meio, vandir. Baga meio, vandir, baga meio, vandir. Vem com o Tata aqui, vem com o Tata aqui. Cê não banga pro cara ali, mano. Se quiser brincadeira. Rato, rato, você não vem nos 90. Tá, mas o Bode tá com medo lá, ó. Busca ele. Eu voltei. É mesmo, vandirinho. Nossa, que perigo. Voltei ainda não, tá? Correu. Vou smocar a Diago, tá? Boquei passagem, mano. Tem um cara pra liga, eu acho, mano. Liga o Diago, eu não sei. O cara já vazou, filho. Tem um cavalo aqui, mano. Tocante cheiro. Tem meio, eu acho, carroça, tá? Quase certeza, acho que eu escutei aqui. Guardou? Mano, eu vou descer rápido do rato ali, velho. Vou bem, vou bem. Tô voltando o B, tá? Relaxa. Fica na mira aí, Tano. Tenta pegar na mira aqui e... Depois a gente vê o que faz. Chameio, chameio. Pega a minha cara lá. Vai pegar a minha cara. Tem nem como buscar essa cara, velho. Vira a vã pra mim? Tô mirando. Tem L. Pega a L. Vou vangar. Peguei a L. Mais um L, mais um L. Passou o Mercado, passou o Mercado. Mercado. Mercado miado. Ah, tá parada. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa da Liga. Bangue Liga. Rada rato. Eu tenho mais uma flash Liga, quer comer aí? Ainda não, ainda não. Mocou L aí? Mocou, ele mocou. Bangue Liga. Vira, vira, vira. Cabeça. 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 Cima da areia. 3A, pegar o Palácio. Mais dois, mais dois. CT, 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 CT. Dá pra correr da... Estrela, aranjo. Não, não tem nada a ver. 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 É difícil aí, hein? Olha o cara... Alguém tá conseguindo subir de janela não, mano. Palácio. Mano, baga o Mana pra nós, o que? Melhor passar L, é. Melhor passar L, é. Melhor passar L, é. Melhor passar L aqui. Vai. Melhor passar L aqui, ô tarô. Ô, banga. Eu tô na dúvida agora. Mocca liga aí a janela e passar L. O cara falou aí, ui. O cara falou, né, Zé? Tem que seguir, né? Tem baixo, tem baixo. Também acho assim. Banga aqui. Tem janela, janela. Ai... Fica anela aberta, Molotov. Queimou, morreu. Mano, mas se suicidou mesmo, hein? Bora, bora, bora. Vamos pra janela, vamo lá. Dá tua flash pro Wand aí, ou vai ficar essas duas aí pra ser... Passa o lustre. Calma um pouco. Tô pedindo lustre pra entrar, tá, gente? Mano, Molotov é essa área. Cusou meio, cusou meio. Cusou meio, cusou meio. Vambora, guys. Pegaram uma smoke. Banguei lustre. Banguei outra lustre. Tem uma smoke. Esse é esse A, tá? Mano. Tem que ligar agora. Django, chego. Ct. Django. Não tem smoke nenhuma, guys. Que isso, velho? Ai, meu Deus do céu, mano. Tô indo bem aí que eu vou chamar a atenção do meio, tá? Vou tentar deixar vocês 4x1 lá. Fez barulho, viado. Fez barulho aqui, já. Eu fiz? Fez, fez, fez. Fez, fez sim. Sombra. L. Já vi mercado. Sombra vi. Ué, Edor, já dá? É, L ainda, tá? Aí vi L. Mercado já passou, já. Mercado já passou. L chegou já na boca. Não, tem uma L. Não, falta atenção pra A não, mano. Deixa eu ficar porta palácia aqui. o h e-mail tá roxando eu acho duas morri aí ai morto uma baitação legal aqui em avante vai para lá eu fingindo me voltar morreu com meio falei que eu ia fazer isso mas presta atenção cara o vant tu não tem nem bomba para fazer isso eu tô rodando na beijama não é escutou já eu só ficarei em baixo ela roxou a b mano rato o avião é tenebroso cara 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 mano que susto pegou um reflexo ali na barbara é ruim mano vamos aí que é nosso a janela pelo pelo subgrove tamo junto não tô liga tá lá na caverna de cara e eu tô solo bem mesmo vai estourar bem vai estourar bem eu acho que eu acho que tem um kit ainda comendo de água meu deus pnei o moleque aconteceu a mesma coisa tudo eu também tô opinando tudo moleque eu tô opinando tudo tá comprometido lá os outros podem só da bait ali e ganha tempo olha eu vou ter que aprender a fazer essa também o bagulho não pega ó passou dois eu acho passou dois passou dois ele já entrou eu fico esse eu costo eles eu boto eles no chute aqui ai passou bom beijai velho pegue ligar só um vamo ganhar não tem arma não cara não pode ficar nossa é melhor que eu pega ai default default sordo sordo bora 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 tô tentando seguir a caldo wave mano só que eu quero fazer meu game quero fazer meu game oi não é van de b né isso tu é ele tá tu vai subir aqui e vai vir pra de mim tá tá pulei van então mano molhei curto e pulei van paguei janela 1 eu tô chegando rato aqui galera vaga meia pode entrar do ar cuidado a gente não tá comigo eu acho mano entrou a 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 entrou só esse é só esse vai dar por cima aqui vai dar por cima aqui vai dar por cima aí amigão vou te dar pé no bomb lá vod oi oi que pausou foi os caras vou te dar pé no bomb no bomb? eu tô jogando o L o que que tá rolando aí guys no chat eu sei que você tá jogando o L querido mas a probabilidade é que nesse round seja o impacto B então eu vou te dar um pé no bomb vou beitar para o senhor poder jogar o L e ganhar o round podemos jogar dessa forma com certeza cara Weave você é o melhor do mundo é claro que eu vou seguir as suas cauchas você tá falando eu vou confiar véi então nem bate meio esse round né o pessoal ou só a gente contaram pra W cara ele não precisa de ajuda tá ele jogou a resposta no meu peito meu filho você é louco você tem que matar dois ali no top mid hein não tem que fazer nada na real se eu matar um conta com dois cara eu enxergo o duplicado tem uma flash de base pro retreat tá já marotado entendeu dois e meio dois e meio pulei errado ah fui fazer zayu mano a build sem flash eu nunca vou entender o que vocês estão fazendo sendo bem sério eles vão esperar? não eles vão pra cá confia tem um tapete vai cair agora e a freeze vai aparecer aqui ó olha ela como é que ela vem toda buga ó ninguém tá atelando não Fernandão isso aqui é uma lobby de streamers mano aqui é guardas mano? vamo lá vamo lá vamo buscar essa bagaça vamo lá vamo lá vamo buscar essa bagaça vamo lá vamo lá vamo ver vamo de dois janelas aí vamo de dois janelas aí vamo de dois vamo de um A aqui na porra do A aqui mano Eu não consigo não, mano. Vou gravar o tapete. Fórestes, 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 fórestes passou pra sombra. Fórestes pra direita. Bombe, bombe, defalte, defalte. Um defalte e outro... Guarda, 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 guarda. Não dá, não dá. Ah, mano, eu quero fazer. Como que tá sério? Meu Deus, gente. Eu tava dentro do Moscou, mano. Falei, velho. Eu avisei. Eu tinha toda a informação que não era a... Mas daí tu tá dentro do Moscou, daí tu vai deixar passar o L? Eu avisei que passou o L, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu pedi pro... Eu ainda falei no microfone. Tarum, me dá uma MP9. Então tu sabe que eu tô B de MP9. Eu dei uma W pro cara, velho. Eu tô B de MP9 sem nenhuma bomba, mano. E aí tu vai jogar pra deixar passar a L se eu bichar na B, mano? Que que é isso que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus. Ah, você tava onde? Tu vai me culpar ainda, maluco? Tá de brincadeira, mano? Tô perguntando só, mano. Relaxa, relaxa, mano. Tá tranquilo, mano. Tô sozinho lá, velho. Se eu bater meio, bate junto. Não joga solo, não, mano. Tô mexendo no rato. 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 Tô mexendo no rato, mano. Tô mexendo no rato. Nada rato. Ok, palácio. Passou um L já. Passou um bomb. Passou um bomb. Passou um bomb. Vai subir vã aqui? Eu tô cercado aqui em cima, acho. É moleque. Peguei. Boa. Peguei os dois. Eu tô com medo de rir, mano. Eles vazar no Mickey ou alguma coisa. Taru, não quer trocar de arma com o BRN. Tu sobe meia e ele crava, velho. Pela janela. Deixa eu voar ele aqui, Vand. Deixa eu voar ele. Ah, dá pra jogar em takes, sim, pá. Meio. Mangou liga. Mangou meio. Tô cego. Não consigo ajudar meio. Eu vou mangar em esquina. Vou mangar, Taru. Ah, ele é a bang. Ele é a bang. Mais um. Mais um. Só vazei. Vazei, vazei. Vazei, vazei. Tranca o palácio, Taru. Joga tudo no palácio, Taru. Mano, eu não gosto, mano. Eu bago, eu bago. Banguei. Deixa o palácio jogar, Taru. Oh, meu Deus do céu. Vazei, vazei. Pode descer aqui e sobe em pé de novo aqui, ó. Pode correr. Dois bem. Joga também. Joga também. Vem caverna aqui, ó. Ah, a gente... Joga pra B, joga pra B. Tudo bem A. A gente tá dois estacados bem aqui. Passando um L, eu acho. É melhor ir mais um. Pode continuar. Beleza. Ah, é minha aqui. Ó, não tô mirando se passa L. Pode passar L. Moscou, Moscou, Moscou. Sim, sim, sim. Tranquilo, mano. Vamos deixar passar o mercado que tá de boa, velho. Moscou, um miado. Um de vida. Eu quero jogar meu jogo, velho. Eu quero jogar meu jogo, velho. Eu não consigo jogar meu jogo. Rn, crava a janela. Aí sobe meio pela janela. Taru, bate L. L? Es disturba ya Não, tive a batividade. Tem a, tem a. Tô rodando. Palácio, palácio. Três, três. Mais um. Três, caiu. Três, caiu. Montando. Default, montou default. Peguei um default. Três default. Peguei default, outro. Ilma, 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 Ilma. Morto. Só mais um. Aí, ele é só três. Boa. Acabou, acabou. Você joga, tipo, dando um contato e fugindo pro mercado, entendeu? Que eu vou marotar lá. Vem pra B, vem pra B. Faz três aí. Não, quebra, não quebra. Vou ficar B, vou ficar B lá em cima e volta. Isso, isso, beleza. Aí tu volta pro mercado, entendeu? Pode jogar pra ele, Tarou. Eu jogo meio que é. Meia dos caras, não esquece. Smocaram o Ilma. Vai ficar S. É melhor tu ir pra base e ficar meio dessobrando, entendeu? Palácio, palácio, palácio. Palácio, palácio. É, é, ó. Tem meio? Caverna. Palácio na direita, palácio na direita. Molhei palácio, molhei palácio. Dois cabis, dois cabis. Palácio miado. Vou pagar a base transitiva, Vandy. Peguei. Peguei palácio, tô cego. É, sanduí, sanduí, sanduíche. Abriu, abriu. Abriu, 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 mirada em mim. Miado, sanduí, miado, sanduí. Cadê? Eu não consigo focar, Vandy. Não passa pro fogo, não passa pro fogo. Boa. Exatamente igual, só muda em posições na A, mas faz 3A de novo, não flagra muita bomba na A, entendeu? Isso, faz bomba aí na caverna ou é pra isso. Vai pra liga, vai pra liga. Vou pagar a mesma bomba. Olhei a primeira cave. Vou ficar pulando aqui, Carlos. Vou ficar pulando aqui, Carlos. Vou ficar pulando aqui, Carlos. Vai, cozinha, cozinha. Tem bem, tem bem, tem bem. É rush B, rush B. Tô brotando. Agora sumarei isso com ele. De fato. Alve, Alve, cadê Alve? Ah, velho, eu tô me segurando ao máximo aqui, velho. Dá uma M4 aí, Carlos. Vai alguém pra liga e joga um pouco agressivo na liga aí, velho. Vou pegar uma meia pra vocês aí. Espera, vocês conseguem ir pro mercado? Possível. Nada pra lá, cê. Fica vivo, tá? Guivar na B, mano. Sim, sim, sim. Guivar na B, a gente vai bater A aqui e vai dar o certo no mapa pra todos. Já passou, já, Bila. Vai ser B, isso aí. B, 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 B. Tem que ir na direita aqui, hein? Ah, é. Um de vida, um de vida. Tomou realmente, cara. Essa falação, mano. É tipo assim, nem quando eu jogava profissionalmente, era tão falatório, mano. É estranho. Na época, eu jogava com o meu time, mano. Os moleques falavam, mas não era tanto, mano. Não tinha ninguém ditando regra. Dois. Boa! 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 Vai, vai, vai. Cuidado a tua mole, tá? Cuidado a tua mole. Nada bem, nada bem, nada bem. Mal o rato, Taru. Molei o rato já, molei o rato. Fala que você é meu. Fala que você é meu. Mas isso não faz sentido, mano. Agora tu mira vem aqui, Taru. Daí de cima, tá? Meu Deus do céu, mano. Pulei sem querer, foi mal. Desbocando A. Desbocando A, desbocando A. Desbocando A. Desbocando A. Eu sou a casa. Eu vou dar garantia de aí, mano. Tem vitério. Entrou já, entrou já. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Tá comendo você, André Lingo, acho. Cuidado. Estão muito longe, guys. Chega no base. Cego. Apetei uma. Fogo, fogo, um aberto. Peguei fogo. Fogo, tem um defalte. Defalte, Nilba ainda. Nilba vive. Cala a coisa, Nilba. Boa, abatou. Liga, 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 liga. Boa. 3x1, 3x1. Clica. Fake. Porque caverna, só mira, só mira. Comeu, 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 comeu. Boa, cara. Bora, cara. Como que eu vou molar rato se eu tropei minha mole pra ele? Não tem nexo? Não tem nexo? Não tem nexo? Tá tudo, né? Taru, walk rato. FKS vem comigo ver. A gente vai lá pra lá. Gostei, Zé. Agora ele dá, Coco. Gostei. No timezinho, tá? Tô que suave só. Vou fazer mole curta, a gente joga o HL, tá? Três, dois, um, joga. Vira pra lá, Zé. Não tem. Agora tem. Só saída. Eu não consigo escutar nada. Vou bater a L aqui, tá, o FKS. Junto aqui, junto aqui. Junto aqui. Pode se mocar. Vamos bater a L aqui, tem que atirar uma vantagem. Subliga? Vem, 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 FKS. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vamo rasgar aqui. Procurei. Ah, entrou cabecinha já, guys. Que isso, velho. Nossa, mas na moral. Pera aí, mano. Eu tô meio desorientado mesmo, mano. Pera aí. É muito acertado, doido. Pera aí. Jogo menos 50, acho. Menos, cara. Baga meio, baga meio aí. Baga meio pra mim quando eu pedir. Baga meio pra mim quando eu pedir. Baga. Vai, baga. Peguei. Caberno entrou, caberno entrou, caberno entrou. Mata ele. Peguei ele. Morri. Fechado ele. Tem X1, tem X1. Cadê o outro? Não se sabe, eu tenho L. L, 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 L. Tá, avança no walk, L. Vamo bater esse meio aí, com força aí. Tarui, Vandy, FKS, L. Uai, é f******. Aí quebrou a tática. Spank esse meio. Spank esse meio. Spank esse meio. Viu o meio. Viu o meio. Vai entrar o Tetris. Mala B, FKS. Mala B, FKS. Quem correu? Não tem, não tem, não tem. Entrou eu acho. Desmocando o A. Vou colocar toda. Pelo pro CT. Ai, tinha passado. Peraí, deixa eu abaixar a voz da galera aqui. Que tá muito... Na verdade eu abaixei a voz só do Wave. Seguindo a cauda do Pruxo, mano. Só isso. Eu não consigo ser assim não. Ué, eu tô tentando. Ai, ai, ai. Dá uma espalhadinha aí. Dá uma espalhadinha aí. Dá uma espalhadinha aí. Eu vou descer rato, mano. O que que você acha? Eu não gosto de trollar com os caras não, mano. Eu trolo mais com a live, tá ligado? Com os caras não. Não cego. Não cego. Baguei meio pra não ruxar. Nossa. A HE aqui foi esquisito, hein. É 3B, é 3B, é 3B, é 3B. 2L e 1 tapete aqui. Ô, mano, na moral. Meu Deus, velho. Um L e um B. Calma que o Taru tá bem, Taru tá bem. Taru entrou, ó. Vai pra B, vai pra B que o Taru pega todo mundo em costas. Ele passou o mercado já lá. É L. Ó o tempo. Matou, matou. Ah, L ou dois. Merdo, merdo, merdo. Não bateu, não bateu. Ai, mano. Ela matou cega ainda. Nossa, eu tirei 99. Ela tancou todo o tiro pro cara, mano. O Weave, ele consegue entrar na sua mente. Cê tá doido, filho. Cê tá doido. Oh, oh, oh. Achando que eu era um cara forte, tá ligado? O moleque entrou com tudo. Mano, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar na janela do spawn e vou lá pro tapete fazer barulho. Vou lá pra janela e vou fazer barulho. Como assim janela? Tá me ouvindo, Vandy? Não é pra botar meio de início. É pra chamar de botas primeiro, querido. Me dá teu smoke aqui, por favor. Obrigado. Isso tá muito bom, mano. Caraca, mano. Eu não tô fazendo nada. Não tem paciência, não, cara. Sério, mano. Não tem paciência pra ter infantilidade, não, cara. Que infantilidade? Tô fazendo nada, mano. Dropei e smokei de boa. Eu tô fazendo a pergunta pro DLN aqui pra condenar o que vai ser feito, cara. Aí tu já começa a falar assim, mano. Eu vou barulhar na B lá então, meu time. Bora, 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 bora. Eu trabalho barulhar B e A e depois vou pra meio, mano. Eu vou smokear o top em cima. Vai alguém lá lá, vai alguém lá lá, mano. Presta atenção, mano. Aí é. Eles não querem ter essa atenção ainda. Eles querem fazer só o que o cara ainda. Jogam umas bombas aí. 3? Ah, ah, mano. Isso aqui não faz sentido, mano. Não tem nexa. Vai, 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 vai. Passa aqui essa porra. Ó, o Tarou entrou, ó. Tarou entrou, ó. Tarou entrou, ó. Ah, base, base, base. Ah, tem um na base ainda. Base, base. Boa, base, base agora. Vai bater ele também. Mano, hahaha. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, mano. É o da B, é o da B. Faz a vida. O que foi defuso. É o da B. Não dá não, mano. O Wave ele quer controlar tudo, mano. Chato, só reclama. Pô, mano. Tipo assim. Sei lá, velho. Não é nem defender, não. Tipo, eu quero defender. Mas sei lá. Acho que ele não tem errado, não. Algumas paradas, tá ligado? Não, eu também não discordo, não, tá ligado? Mas às vezes ele tem que deixar a gente jogar mais tipo assim, mano. Mais solto, tá ligado? O cara quer controlar micro decisões, mano. Isso aí acaba influenciando. Porque na mente dele funciona de um jeito. Mas às vezes não acontece. Mano, eu só quero bater meu game. Não para de rir, não, mano. O cara quer ficar pesando o tempo todo, velho. Isso aí é micromanejamento, amigo. Isso aí é micromanejamento, amigo. Isso aí é micromanejamento, amigo. Ó, vocês podem ver. No começo tava jogando legal. Tava jogando mais solto. Aí ele começou a querer tipo assim, micromanejar tudo. Falar pra eu ficar bomba e parado. Mano. Pelo amor de Deus, cara. Aí eu comecei... Não, eu entendo você tá falando. Até porque você não tem a verdade de fazer o seu jogo. Vamos falar o que é verdade, tio, mano. Tipo, eu tenho que jogar beitano. O pai tava com ele. O pai tava com ele. O pai tava com ele. O... 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 O X tá muito forte em você, amigo. Que isso, cara. A Fizz nunca... Você não adupa muito de nada. A Fizz tava com muita mira. O... Ô, Odering, você é suspeito de falar que você já tem uma... Uma visão negativa de tempos. Agora eu vou perguntar uma pergunta sincera pro Taru aqui, ó. O que que você acha, Taru? Desse micromanejamento aí, ó. Cara, eu só quero... Eu só quero jogar meu jogo. Traz o teu pneu aí, Taru. Vai se escolher. É, pô. É... Ah, cara. Toda vez que eu tentei fazer uma jogada planejada, foi cancelado, né? Sei lá. Eu acho que tá... Eu sei que os caras vão fazer, mas eu não faço porque... Sei lá, mano. Tem que... Você levou uma mijada, né, mano? Na hora que você pulou no L lá. Ah, mas os caras abriam-se aí na mira seca, Fizz. Cê tá doido. Desceram ali na IP150 numa Alph, lá. Como é que fica a situação? Ô, mano. Sem dizer, nem quando eu jogava em time, era tanta falação, mano. Cê tá doido. Mano, eu acho que, tipo assim, tem algumas decisões que a gente jogou muito individual. Tipo, ruxou o rato e morreu. O meio ali e morreu. Podia ter chamado um pouco mais do time, tá ligado? Tipo... Eu acho que o ponto não é, tipo, ah, jogar o meu jogo. É, tipo, chamar o time pra jogar junto, tá ligado? Fazer uma jogada em lupa, né? Não, pô, eu tô ligado, eu tô ligado, mas o rolê... Cala a boca, Calin. Cala a boca, Calin. Ah, não, mano. Tá vendo, né? É isso que dá ser branco, velho. Ué, ué! Mas sabe o que eu tava trocando ideia com a rapaziada do chat esses dias, mano? É que, tipo assim... Não sei. A... A FSL, mano, é como se fosse uma lobby, viado. Tipo assim, é um... São um misto de levels, né? Cê vai ter level 10, level 9, level 4, level 3. Cê vai ter todos os levels. E, tipo assim, mano, é... Uma galera que entende bem do jogo e uma galera que não entende tão bem do jogo. Então, quando, às vezes, cê vai no flow da partida, costuma dar um pouco mais certo, tá ligado? Mas, eu acho que, mano, em alguns rounds, é importante cê ter uma cal mais coordenada assim, mano. Tá ligado? Mas, tipo assim, todos os rounds, a galera, eu acho que buga, às vezes, a cabeça. Assim, não é legal, sei lá. Oxe, o segredo dos prós está sendo dito. Que isso? Porque, assim, no geral, foi uma boa partida, tá ligado? Só que, tipo assim, é aquilo, mano. Mano, tem calma aí perfeita que fala assim, ó. Faz um padrãozinho, tá ligado? E depois volta... Isso aí é louco, filho. Caramba, mano. Fica assim tão simples, né, mano? É que eu realmente não tô acostumado. Tá bem que o x-teiro agora vai cair no meu time. Será? Vai. Salve, Tarou. Oi. Tá me ouvindo? Tô. A culpa da derrota foi minha, então... Não falei nada disso. Não? Prendi muito o seu jogo e você jogou... Cara, é estranho toda hora uma pessoa falando o que tem que fazer, mano. Tipo assim, não tá errado, tá ligado? Mas, no meio do round, no meio do rolê... É que eu não tô acostumado, cara. Eu não tô acostumado com isso. Eu tô acostumado com, por exemplo, o capitão chega e fala assim, ó. Faz um padrãozinho na banana aí, tá ligado? Depois volta, domina meio, pá, pum. Aí espera o que os cara façam, aí volta. Gostei. Cara, se quiser trocar uma ideia, vem pro Team B match 3 lá embaixo, que aqui não dá. Ai, mano. Ai, trocou uma ideia. Troca uma ideia ou não troca, rapaziada, com o Wave? Mano, ele é chato pra c... Mano, cês não sabem. Tô com medo de lá, mano. E aí, vou lá ou não vou? Não vai nada, é. Você vai perder seu tempo. Pelo amor de Deus, o cara é lunático. Porra. Ele é um lunático, mano. Pô, mano, como eu tava falando, tá ligado? Ô, Vardy, deixa eu te explicar uma coisa, tá ligado? Tá, seu moleque de c... Nós perdemos o jogo por tua causa. Porque tu não é capaz de ouvir uma p... Tá, beleza. Então vamos falar... Toda vez que eu peço pra fazer uma coisa, tu tenta fazer outra. Eu tô te falando isso desde ontem. Não me tira do c... Não, seu moleque de c... Não, me fala... Me fala o que que eu fiz errado. O que que eu fiz errado. Tu é horroroso, horroroso. Calma, calma, Luizão. Calma, Luizão. Calma, Luizão. Vamos conversar civilizadamente. Não, civilizadamente é o c... Irmão. Porque eu saí do canal e tu começou a falar de mim. Eu tô zoando. Fala na minha frente. Fala na minha frente. Fala na minha frente. Fala... Calma, Luizão. Que isso, mano? Mas eu gosto, irmão. Pra que isso, mano? Eu saí do canal, eu liguei a live do Taru, tava tu falando pra ele. Eu falei alguma coisa demais, rapaziada? Tava tu falando... Falasse demais. Fala na minha frente. Pra que isso? É claro, pra não causar um clima desagradável, mano. Covarde de... Que isso, mano? Covarde. Atitude de covarde e bunda mole que tu é. Por que que você acha que eu sou bunda mole? Só porque eu falei um bagulho... Por que tu é? Porque tu espera alguém sair do canal pra falar uma coisa na pessoa. Eu tenho coisas que eu acho que você tem qualidade, mano. Eu falo na tua cara, bunda mole. Você tem qualidade. Falou, bunda mole. Que isso, mano? Ué, mas aí ele não deixou você falar, mano? Eu ia falar, mano. Que tipo assim, tem coisas que eu acho legal nele e tem coisas que eu não acho, mano. Ai, mano.